Olá, meu nome é Márcio Oliveira, consultor da empresa Nautilive Cosméticos. Essa é uma homenagem para todos os nossos clientes, com todo carinho. Deus abençoe a todos, grandemente. Obrigado. A hora chegou, vamos todos dar as mãos e lembrar que somos todos irmãos. Tantos vão morrendo, tentando encontrar uma chance, motivo pra sonhar. Fácil fingir que não há o que fazer e que alguém um dia vai resolver. Somos todos parte de algo bem maior e no fim queremos só amor. Eu e você podemos muito, somos aqueles que podem trazer o amor ao mundo. Não precisa ir longe, procure o seu redor, assim a gente faz um mundo bem melhor. Oh, faça o melhor, ter carinho e ter amor, quando houver problemas de solução. Basta a atitude dizer, mas sim que não é só abrir seu coração. Eu e você podemos muito, somos aqueles que podem trazer o amor ao mundo. Não precisa ir longe, procure o seu redor, assim a gente faz um mundo bem melhor. Alguns pensam que o problema é de ninguém, mas é preciso ver que ele é seu também. Obrigado. 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 Obrigado.